Música Hoje, terça-feira, dia 9 de maio, dia de Santa Luísa de Marilac. Santa Luísa, junto com São Vicente de Paulo, fundaram a Congregação das Filhas da Caridade. Essa congregação, também chamada de Irmãs Vicentinas, são as irmãs que trabalham no Hospital da Providência, em Apucarana. E também tem outras tantas obras por esse mundo afora. Foi e continua sendo a maior congregação feminina do mundo. São um grande batalhão, um grande exército de mulheres abnegadas, com tantas obras de todo tipo, mas sempre voltadas para atender o ser humano, para promover as pessoas. Então, vai aqui hoje, nossos cumprimentos, nossas bênçãos, às Filhas da Caridade, a toda a congregação, mas de maneira especial, às irmãs que trabalham no Hospital da Providência, em Apucarana. Que Deus abençoe, que Ele dê força e entusiasmo, que dê vocações santas e perseverantes, para que esta obra possa continuar aí, acontecendo cada vez mais no mundo afora. Dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias de Antioquia e Icônio, chegaram os judeus que convenceram as multidões. Então, apedrejaram Paulo e arrastaram-no para fora da cidade, pensando que ele estivesse morto. Mas, enquanto os discípulos o rodeavam, Paulo levantou-se e entrou na cidade. No dia seguinte, partiu para Berbe com Bernabé. Depois de terem pregado o Evangelho naquela cidade, e feito muitos discípulos, voltaram para Listra, Icônio e Antioquia. Encorajando os discípulos, eles os exortavam a permanecerem firmes na fé, dizendo-lhes, é preciso que passemos por muitos sofrimentos para entrar no reino de Deus. Os apóstolos designaram presbíteros para cada comunidade. Com orações e jejuns, eles confiavam ao Senhor em quem haviam acreditado. Em seguida, atravessando a psídea, chegaram a Panfilha, anunciaram uma palavra em Perge, e depois desceram para Atália. Dali embarcaram para Antioquia, de onde tinham saído. entregues à graça de Deus, para o trabalho que haviam realizado. Chegando ali, reuniram a comunidade, contaram-lhe tudo o que Deus fizera por meio deles, e como havia aberto a porta da fé para os pagãos. E passaram, então, há algum tempo, com os discípulos. muito bem, meus irmãos e minhas irmãs, as viagens são incansáveis e são intermináveis. A pregação da palavra de Deus não tem limite, não tem fim. Vão, retornam, seguem adiante, vão levando, primeiro passam convertendo, depois visitam para continuar a encorajar, e assim. Quando é possível, temos as cartas, ou seja, a comunicação, a perseverança, o empenho, porque o grande desejo é que mais e mais a palavra cresça nos corações. Mais e mais a palavra vá tomando corpo, sentido e dando vida para as pessoas todas. Mais e mais a palavra vai se apoderando do coração daquela gente. E outros tantos passam também a anunciar a palavra. Aqui vemos hoje, no caso, os presbíteros designados para cada comunidade. Os presbíteros somos nós padres. Já no Novo Testamento, eles recebem essa missão. Por quê? Na falta dos apóstolos, então, alguém mais está ali. Tem alguém com poder ali presente. Por exemplo, antes disso, se não tinha um dos apóstolos, não tinha a missa, não tinha a comunhão. Agora não. Mesmo que eles passassem e forem embora, mas alguém prossegue. E assim, a gente foi tomando corpo, a palavra de Deus. E assim, com sacrifício, claro, com muita dor, com muita luta, mas a palavra foi penetrando e entrando nos corações e na vida humana. Que hoje, a palavra de Deus não fique amarrada, não fique presa. pela nossa omissão, pelo contrário, que ela possa prosseguir a não ser levando a grandeza, a luz e a paz de Deus. Que ele vos abençoe com saúde e com muita paz. e a paz. E aí A CIDADE NO BRASIL